Mudar um pouquinho de assunto, meus amigos. Olha só, moradores aí de alguns bairros de Regente Feijó dizem que os Correios atrasam a entrega das correspondências e muitas vezes elas sequer chegam. Resultado disso, claro, é uma série de transtornos que tem deixado muita gente preocupada. Sem receber as contas, teve gente, inclusive, que teve o nome aí citado nos órgãos de deproteção ao crédito. Dá uma olhada. Como a fatura do cartão não veio, a Maria ficou com o nome sujo. Ela diz que a culpa é dos Correios em Regente Feijó, que não tem entregado as correspondências. Constrangedora. Fui na sapataria, dei o cheque, cadê? O seu nome está com restrição. Erro do Correio. Do Correio que não entrega. Isso tem acontecido com outros moradores do bairro Nosso Teto 1. Alegam que há pelo menos três meses o carteiro não vem ou atrasa. Acabou a tranquilidade. Todo mês tem que correr atrás. Ou ir na lan house tirar, ou então ir na telefônica atrás da conta para poder pagar. Olha só o exemplo da Isabel. Foi pedir a segunda via da conta de telefone em Prudente. Pegou a que estava atrasada e já adiantou a do próximo mês com medo de ficar no prejuízo da multa mais uma vez. Essa é a quarta vez que eu estou fazendo isso. E por conta que eu fico aguardando, aguardando receber boleto, como eles mesmos falam, que mandam, eu não consigo receber. Então eu tenho que correr atrás. Se eu quiser, senão eu vou ter meu telefone cortado, minha internet cortada e por aí vai. Além do transtorno com os atrasos, os moradores estão revoltados. Porque, segundo eles, toda vez que vão tirar a segunda via das contas, é preciso ainda pagar por elas. A gente vai no Alan House, paga 12 reais para pegar uma segunda via lá. E já foram até a agência dos Correios, que fica no centro, em busca das contas. Saíram de mão abanando, garante a Rosinalva. Antes a gente ia no Correio, eles entregavam. Agora não entrega mais. Na própria agência, tentaram encontrar respostas para a situação. O Aloísio, também morador, está decepcionado com o descaso. O problema é de outro local do Correio, que vem de outros lugares, certo? Ou então as firmas não mandam as faturas, mas eu tenho certeza que eles mandam. Mas não vem mais fatura nenhuma na minha casa. E você não vê mais a moto, o Correio ou o Bicicleta passando aqui na rua, fazendo a entrega como fazia antigamente, há cinco, seis meses atrás, normalmente. Já não faz mais. Gente, é uma situação muito delicada, porque os Correios sempre foram... Sempre foi uma empresa, melhor dizendo, muito eficiente, muito respeitada por conta da forma como ia acontecendo. Mas o que fizeram? Os governantes foram desmontando os Correios ao longo do tempo. A gente está vendo uma situação como essa. Funcionários sem estrutura alguma de trabalho, investimentos na empresa cada vez menores. Ao que tudo indica, estão fazendo um processo de desmonte para já pensar na venda, na privatização dos Correios no futuro. Bom, sobre esse caso que o Nakato mostrou na reportagem, a gente foi atrás, viu? Atrás de uma resposta, porque os moradores de Regente Feijó querem saber o que vai acontecer em relação a isso. Bom, os Correios afirmaram que os atrasos estão ocorrendo pela sobrecarga de correspondências que foram acumuladas por conta da última greve. A empresa informou ainda que está tomando medidas operacionais para controlar os prazos de entrega e então normalizar a distribuição, mas não soube precisar quando isso vai acontecer. Ou seja, meus amigos aí de Regente Feijó que estão acompanhando o Casa Grande aqui no SBT interior, tem que ter paciência, conversar com o vizinho que tem acesso aí à internet, algum amigo para fazer a segunda via da sua conta para não ter problema depois com os órgãos de proteção ao crédito. Combinado? 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 Obrigado.